oi galera eu sou Cauê e bem-vindo ao canal Cauê de Armadillo Nesse canal eu vou postar vídeo de jogos, react e outras coisas e também participações de outros canais tipo o canal Estevam Games e do canal Sirius The Hedgehog Nesse canal eu vou postar vídeo de jogos. Bom, isso foi o trailer. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e compartilha. Tchau galera e partiu e fui! Tchau!